Vem assim E o Gaiteiro puxa o fole dele é fole dele é fole dele é fole dele é gaita dele dele é dele 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 é fole dele é fole dele é gaita dele dele é dele dele é fole dele é fole dele é gaita dele dele é dele é fole dele é dele é fole dele é fole dele é gaita dele dele é dele é fole dele é fole dele é gaita dele é dele dele é fole dele é fole dele é gaita 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 dele é A gaita velha que veio da moçoroca A gaita velha que veio da moçoroca Essa gaita nunca mais doida tu dentro da toca A gaita velha ninguém sabe a sua idade Manganha com os poupes e a jojada com saudade A gaita velha ninguém sabe a sua idade Manganha com os poupes e a jojada com saudade E o reiteiro puxa o fórum Eu que homenageei o saudoso Iedo Silva É? Cantava mais ou menos assim Vamos fazer mais um versinho pro povo missioneiro, hein, boba? Isso aí, vamos homenajar esse povo querido E eu vou repetir Vamos sim, mano A gaita velha que veio da moçoroca A gaita velha que veio da moçoroca Fale dele, fale dele, fale dele, gaita E o gaiteiro puxa o fórum Gaita, gaita, fale, 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 gaita Dele, dele, fale dele, fale dele, gaita Os bares na moçoroca é assim, né? É bem chocadito assim Eu nunca fui, mas eu acho que... Vamos fechar a gás